Histórias assombradas Assombrações do século XIX Vamos ler? Não é muito longo não, tá? Não é muito, muito longo Olá Ana, boa noite Boa noite a todos que seguem o canal Eu me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana Bom, não vou me estender nessa introdução Apenas direi que hoje moro em São Paulo Sou mãe e tenho muitas histórias para contar Ocorridas comigo e com familiares Mas essa aqui em especial eu já queria contar há muito tempo Acabei enviando uma outra e fui deixando Agora com um tempinho pude escrever para vocês e contar Assombração do século XIX Nomes já estão trocados O fato se passou há um tempo, anos atrás Eu morava em Salvador Fazia cursinho pré-vestibular num conhecido bairro da capital baiana O bairro... Bom, o bairro da piedade Nesse bairro, o cursinho que eu não mencionarei o nome aqui Mas certamente alguém que mora em Salvador E estudou por lá irá saber ao qual me refiro E até mesmo poderá ter uma história muito parecida para contar sobre o lugar Como disse, eu fazia cursinho nesse bairro O curso ficava diante de uma praça com o mesmo nome do bairro Onde durante as revoluções que se deram no mesmo período da Inconfidência Mineira Os líderes da Revolução foram decapitados E tiveram ali naquela praça as cabeças expostas Só isso já é um medo danado Eu me pegava olhando aquela praça E sentia um grande arrepio Como se mesmo com o calor intenso de Salvador O lugar fosse gelado Voltando ao cursinho Esse era num antigo casarão de meados do século XIX Grande, bonito E onde funcionou um prostíbulo Onde o poeta Gregório de Matos Guerra O famoso Boca do Inferno Era um assíduo frequentador local Vou dar aqui uma breve descrição do interior do lugar Todo o piso era de madeira Madeira antiga que rangia cada passo nosso O lugar possuía dois andares Janelas francesas combatentes Portas duplas antigas e altas Muitos quartos Hoje salas, né? Um pátio externo Onde funcionava uma cantina E área de alimentação E à frente, na fachada Além da calçada antiga Havia ainda aqueles postes Não sei se é esse o nome Pra colocarem os cavalos Uns postinhos baixos, assim Não é? Pra amarrar os cavalos, é isso? Bom, o cursinho funcionava em duas unidades distintas Um nesse casarão antigo Que eu particularmente gostava muito Por todo o seu contexto histórico Ao contrário das pessoas que estudavam, né? Ali, que estudavam ali E o outro em um prédio chique Num bairro nobre da cidade Onde íamos nos finais de semana Pois o curso era intensivo Desde o primeiro dia naquele lugar Eu achei que havia algo errado Eu tenho uma grande mediunidade e sensibilidade Mas descobri depois Que eu não fui a única a presenciar os eventos Que escreverei a seguir Os eventos Na primeira semana de aula Eu lembro de subir as escadas do curso E ouvi, atrás de mim O som de risadas femininas E saltos Fazendo plec, 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 plec No piso da escada Olhei pra trás Imaginando que deveriam ser alunos atrasados Assim como eu Mas não havia ninguém Em momentos Durante o intervalo Eu ficava na janela do curso Sentada No amplo batente dela Olhando pra praça Quando numa dessas ocasiões Vi uma mulher ruiva De vestido de seda Cor vinho E leque na mão Passar-me olhando Com olhos verdes E descer o lance de escadas Que dava para o pátio Eu não tive medo Na hora foi como se eu não tivesse Nenhuma reação Estive anestesiada Com aquela cena A primeira coisa Que me passou pela cabeça Foi que deveria ser Alguém fantasiado Por isso eu deixei pra lá Certa vez Fizemos um intensivão Iriamos dormir no curso Levamos cobertores Travesseiros Salgados E refrigerantes Era a semana Antes do vestibular Da federal E iríamos estudar Muito naquele final de semana Nem sei se hoje em dia Se fazem intensivões assim Voltando ao relato Naquela noite Após muitas aulas E brincadeiras Fui ao banheiro Que ficava no pátio Onde ficava a cantina E ao subir as escadas Que davam para o primeiro piso Do curso Onde era uma ampla sala Eu vi algo Que me intrigou Por muitos anos E digo isso Pois Isso tudo Se passou em meados De 1998 Noventa e oito Noventa e oito Noventa e nove Por aí A sala estava em festa Havia música Mulheres corriam animadas Hã? Pera aí Voltando aqui Ao subir as escadas Iam e se agarravam E se agarravam as mulheres Um homem recitava poesias Criticando o império Enquanto era aplaudido Seria Gregório de Matos? Não sei O que sei é que a cena durou cinco minutos Eu me senti nauseada Com frio Enquanto olhava aquela cena Uma mulher tocou meu ombro E me olhou de cima a baixo Como quem reprova minha roupa Ou algo assim Depois disso Uma outra colega do curso Chamou meu nome Do alto da escada E a cena sumiu Assim como surgiu Ela me perguntou Por que eu estava tão pálida E eu lhe falei O que acabara de acontecer ali Ela riu E falou que eu estava Impressionada com o lugar Que legal Dois dias depois Conversando com a senhora da faxina Enquanto eu lavava As minhas mãos no banheiro Falei a ela sobre Parte do que eu vi Inicialmente falei a ela Sobre a mulher ruiva Não mencionei a festa Para não ser taxada de maluca Então ela me falou Ah, você também a viu? Às vezes ela passeia pela casa Às vezes conseguimos ver Até os móveis Ela reclama Falando com um sotaque Meio francês Um dia ela me viu E achou que eu era uma escrava Falou que ia me açoitar Sim, a dona Maria Faxineira Era ou é Não sei se ainda vive É uma mulher negra Ela falou rindo E depois completou Menina Tem vez que a gente Chega aqui de manhã E está tudo revirado O vigia da noite Diz que não fica aqui dentro De jeito nenhum Ele senta aqui fora No pátio Diz que lá dentro É música Cantoria Gritaria Gente subindo Descendo as escadas Um dia ele achou Que estavam gravando Uma novela de época Aqui E não tivessem avisado Para ele Diz que estava Uma festa Gente que legal Eu quero ir nesse lugar Foi aí que contei Para ela Que eu também Havia visto Mas ela deu risada Não desacreditando Mas tratando aquilo Como algo comum Então falou Que esse fato Não acontecia Só ali não Que quando ela Trabalhou no mercado Modelo Lugar onde os escravos Eram vendidos E sua área interna Não é acessível Ao público Ela falou Que lá dentro Ela ouvia Os pedidos De ajuda Via os escravos E as correntes Arrastando Às vezes O lugar Que hoje funciona Como um centro Para vender Artesanatos locais Parecia mudar E o lugar Voltava Por poucos instantes A ser um mercado De escravos Então ela rezava Para que eles Tivessem luz E não vivessem Mesmo na morte Em sofrimento Hoje eu não sei Se o cursinho Ainda funciona lá Ou com Ou com o mesmo nome Que tinha Que mencionarei abaixo Ao final do relato Somente para você Ana Caso queira fazer Uma busca na internet Pois é bem interessante Me pergunto Se teria sido Assombração Ou deslocamento Temporal O que ocorreu ali Afinal Não fui a única A ver Não fui a única A ver Se alguém For de Salvador Se estudou Nesse lugar Escreve nos comentários Se passou Pelo mesmo Que eu Eu gostaria Muito de saber Cara Que legal Então Seria uma impressão Só que se fosse Uma impressão A mulher Que você viu Na festa Ela não olharia Para você Eles passarem Por você Como se você Não estivesse ali Porém Ela interagiu Com você Ela olhou Para você De cima A baixo Então Ela te viu Lá também Se foi um Deslocamento Temporal Você foi Para o passado Eles vieram Para o futuro O que acontece E aí Tá gostando Dos relatos Então O que você Acha De deixar Um like Aí no vídeo Gosta Dos relatos Deixa o seu Like Mesmo Que seja Nos cortes Tchau Tchau